Pessoal, hoje eu estarei consertando o reservatório de água do motor da geladeira que fica aqui em cima Ao retirar, ele quebrou, ele encaixa aí Encaixa aqui Então, quando foi retirar para jogar a água fora que fica acumulada, ele quebrou Aí quando coloca ele em cima, ele cai de volta Não segura Então, hoje eu vou mostrar para vocês aí como consertar e ficar show de bola Valeu pessoal Pessoal, aqui é o reservatóriozinho de água de lado, o motor Aqui onde eu colei, ele quebrou de volta Ele encaixa aí Agora eu vou colocar esse pedacinho do PVC Para ver se vai dar certo Ele era aí O restantezinho de cola aqui Onde eu colei Aqui Aí Agora Vou colocar esse pedaço de PVC É Já furei O buraquinho lá em cima onde eu vou colocar ele Aí puxo ele para cá Puxo ele para cá Furei lá em cima Porque eu não posso furar aqui Porque vai danificar E não vai segurar mais a água Então eu furei aí em cima O buraquinho Para parafusar ele aí Aí depois de parafusar daqui Aí eu dou um esquento nele E viro ele Para ficar para o lado A pontinha para o lado de cá Para encaixar lá no motor Aqui ó Aí eu puxo Vindo uma viradinha nele Valeu Pessoal já deu esquento na peça lá Já fiz ela Já está aqui na minha mão Esse buraco aqui não deu certo Dava certo Mas eu vi outra posição melhor Furei esse outro buraco aí ó Para colocar com arrebite Aí ó Ele vai ficar aí ó O motor encaixa aqui Fiz essa pecinha aqui pessoal Para colocar o arrebite Para ele não passar É Porque o plástico não segura ele Vai ficar aí ó Do outro lado não precisa Porque A cabeça do arrebite É A posição é bem legal Não tem como ele passar Agora vou colocar o arrebite aí Para ver se vai dar certo A posição aí Não é legal Porque o alicate não encaixa direito Tá sem querer puxar pessoal Porque O alicate não abre direito Porque Fica batendo aí No beirado da caixinha Mas tá puxando pessoal Tá dando certo Quebrou pessoal Agora Deu uma engalhadinha aí ó Já deu certo É só de sair Saiu pessoal Show de bola aí ó Agora é só encaixar lá pessoal Para ver se vai dar certo Mas com certeza vai dar pessoal Porque Era dessa forma aí o encaixe Ficou perfeito ó Então é isso aí pessoal É Quem gostou aí Deixa o seu like aí Valeu Para fortalecer o meu canal É Se quiser dar uma focinha extra aí Se inscreva lá Pessoal Vou encaixar ele aí No lugar dele agora Aqui ó Para ver se vai dar certo Aí ó Encaixou pessoal Ó Na medida Show de bola Bastante firme Não sai ó Bastante seguro Então é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau